Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, chegamos aqui, esse aqui é meu primeiro vídeo, meu primeiro game vlog de 2021 Tinha um pouco ocupado, mas voltei aqui, vamos ver se eu consigo manter a rotina agora no YouTube, tá? Vamos lá, é o seguinte, já vamos começar com uma notícia sobre GTA 6 Notícia, né? De repente é um clickbait danado, mas parece... Bom, pode ser um clickbait não do Brasil, mas de um cara chamado Tom Henderson Tom Henderson é o CEO da agência especializada em jogos e mídias sociais Viral Junk E ele vem falar sobre GTA 6, eu vou deixar aqui na tela pra vocês darem uma olhada o Twitter dele Não, vou dar um Twitter, vou dar um retweet no Twitter dele, beleza? Pra vocês poderem ver melhor, e vou dar um print também na tela, né? Olha só o que ele diz, ele diz que GTA 6 terá dois protagonistas ao longo da trama Sendo um homem e uma mulher Caso seja verdadeiro, é a primeira vez na franquia que teríamos uma co-protagonista feminina Claro que isso tudo pode ser uma mera especulação do cara Pra poder causar um burburinho e poder dar uma alavancada aí Porque muita gente já deu like no comentário deles, a galera já compartilhou Então pode ser apenas pra se alavancar, mas eles dizem o seguinte, olha, eles não sabem ainda Qual vai ser o grau de parentesco entre os personagens, se vão ser irmãos e irmãs entre eles Ou se vai ser ideia de casal tipo Bonnie e Clyde Mas, mas, que existem rumores fortes, por exemplo, o jornalista Jason Schreier, da Bloomberg Ele já tinha declarado que o desenvolvimento do jogo ainda está em estágio inicial Quer dizer, não é nada tão... é, podem ser rumores, podem ser rumores Pode ser rumores sem pé nem cabeça, mas quem sabe? Vai que é verdade, não é mesmo? Bom, vou deixar aqui pra vocês o link da descrição aqui, o link dessa matéria E vou deixar também o Twitter do tal do Tom Henderson E o que vocês acham? GTA 6 está caminhando? Ou isso aqui é mera especulação? A Rockstar não está nem aí? E aí? Será que essas informações procedem? Cara, é difícil saber, né? É difícil saber, porque todo mundo quer GTA 6 Mas eu acho que a galera ficou um pouco com medo depois de Cyberpunk Por falar nisso, cara, tem uma notícia aqui de Cyberpunk no próximo vídeo Que Deus me livre Cyberpunk está quebrando todos os recordes de como um jogo ruim pode dar tanto problema na vida Os caras realmente estão muito perdidos com Cyberpunk Então, a galera foi um pouco com medo do GTA 6 sair cagado Tanta pressão da galera em relação ao Cyberpunk, né? Bom, vamos ver o que a Rockstar vai fazer Esse aqui foi só um vídeo rapidinho Pra gente poder voltar aí a nossa rotina de vídeo aqui no canal Se você gostou, deixa o like O que você acha? GTA 6 vai, não vai, não vai, vai Tá sendo feito ou não tá? É só especulação Quero saber a sua opinião, deixa aqui Eu interajo sempre com os comentários Tamo junto, se inscreva no canal quem puder Compartilha também, agradeço a audiência Um abraço, até o próximo vídeo Tchau